Está procurando um novo SUV oferecido pela Renault do Brasil, que antes tinha nome de Sandero e estava no segmento de hatch compacto? Então você precisa conhecer o Renault Sandero Stepway. Calma aí, agora é apenas Stepway, o mais novo SUV da Renault para o Brasil. Esse texto está correto mesmo, produção? Seja muito bem-vindo aos vídeos do Mecânico Online. Aproveite agora para se inscrever em nosso canal e se manter atualizado das novidades automotivas. E a produção acabou de confirmar que nosso texto está correto. A Renault fez questão de diferenciar o Stepway do restante da linha, suprimindo o nome Sandero da versão aventureira. A maior altura do solo, 185 milímetros, 45 milímetros a mais que o Sandero com câmbio manual, facilita a condução do dia a dia, encarando as valetas e lombadas das cidades. A posição de dirigir elevada é outro destaque do modelo. Agora na linha 2020, o modelo está mais robusto com o novo para-choque dianteiro, com apliques em cromado nos faróis de neblina e skis dianteiros e traseiros na cor prata, que reforçam ainda mais o visual, juntamente com as novas rodas de 16 polegadas biton diamantadas. As lanternas com tecnologia em LED, com máscara preta, conferem um estilo único ao Stepway, com uma assinatura luminosa exclusiva. Internamente, o veículo tem elementos que reforçam através do estilo a identidade diferenciada do modelo, com uma assinatura Stepway em baixo relevo, no detalhe em cromo acetinado do volante, além da identificação 3D e baixo relevo nos bancos e elementos de cor. E acredite, a marca francesa mudou a categoria do novo Stepway, agora como SUV. Isso porque, segundo a marca, altura, ângulo de transposição e ângulo de saída atendem aos critérios de SUV do Inmetro. Parece até a mesma história do Renault Kwid. Apesar dos números serem aceitos apenas na configuração manual, já que o câmbio CVT diminui a altura mínima do solo, é impossível considerar o hatch compacto como utilitário esportivo. É o mesmo Sandero de sempre, apenas a suspensão que foi elevada. Em outras palavras, trata-se apenas de um hatch compacto aventureiro. São três versões com motorização 1.6 litro, câmbio manual na versão de entrada e CVT na intermediária e topo da linha, com preço variando de R$ 61.190 a R$ 73.090. O Mecânico Online é um dos principais portais sobre mecânica na internet. Acesse mecaniconline.com.br, confira nossas novidades. Aproveite agora para curtir o nosso vídeo, deixar um comentário e participar do Mecânico Online. Aproveite agora para curtir o nosso vídeo.